E aí pessoal, tudo bem? Mais um giro UFRB no ar, seu programa semanal com as últimas notícias da Federal do Reconto. A UFRB vai receber o professor André Lázaro da UERJ para a aula magna 2018.1. O evento acontece no dia 15 de maio, às 9 horas, no auditório da Biblioteca Campus Cruz das Almas. O tema será a Universidade Pública no Brasil Atual, Futuro Incerto e Desafios Democráticos. Você também pode acompanhar a aula ao vivo na UFRB TV. Massa, né? Quero estudar o próximo semestre em outra universidade brasileira? Estão abertos até o dia 6 de junho as inscrições para cinco bolsistas do Programa de Mobilidade Andif Santander para os estudantes de graduação. Ótima oportunidade, hein? Bora falar de estágios na UFRB. O Programa Interno de Estágios Obrigatórios está com inscrições abertas até o dia 20 de maio. São 118 vagas nos campos de Cachoeira, Cruz das Almas e Feira de Santana. A outra oportunidade é na SEAD, que está ofertando uma vaga de estágio de 20 horas para atuar junto ao curso de Especialização de Gestão e Saúde na área administrativa. Está esperando o quê para se inscrever? Agora, os eventos da UFRB. O Memorial do Ensino Agrícola Superior da Bahia apresenta a exposição Na Terra, Plantas de Resistência, Cole-se Memórias. A exposição acontece até o dia 13 de junho na Associação de Agricultura Familiar Quilombo de Santo Antônio, em São Félix. Pela primeira vez, a cidade de Santo Antônio de Jesus vai contar com a edição do Pint of Sites, festival que busca aproximar os cientistas e pesquisadores da população, por meio de conversas descontraídas em bares e restaurantes. As conversas acontecem nos dias 14, no restaurante Só Filé, 15, no restaurante Só e Lua e 16 de maio, no Kaisan Sushi, a partir das 19h30. Também em Santo Antônio de Jesus, no CCS, rola a décima semana de enfermagem. O evento acontece nos dias 15, 16 e 17 de maio. É isso. Fim do giro dessa semana. Todas essas notícias e muito mais você encontra no portal da UFRB. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Beleza? Até mais!